E aí pessoal, tranquilo? Pessoal, olha só, eu achei interessante trazer essa aula para vocês, eu até já adiantei um pouco o assunto que a gente vai ver hoje na aula passada, mas é muito importante a gente entender bem formalmente o significado de domínio de uma relação e imagem de uma relação, tá pessoal? Porque esse tópico vocês vão ver em praticamente todas as funções, a gente estuda muito o domínio das funções, seja ela exponencial, logarítmica, quadrática, enfim, pessoal, qualquer função que você estudar, você vai ter um tópico que estuda o domínio e a imagem da função, tá bom pessoal? Então é por isso que eu achei interessante trazer, falar do domínio de qualquer relação, tá? Então o que a gente vai trabalhar hoje aqui é o domínio de qualquer relação, tranquilo? Então eu espero que vocês gostem, aproveita aí para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, tá bom pessoal? Isso aí ajuda muito o nosso projeto, então vamos lá, porque a gente tem aqui mais uma aula, fica aí. Então vamos lá, o que seria, qual a definição de domínio e imagem? Pessoal, domínio, caso R seja uma relação, eu até coloquei uma setinha aqui para ficar bem claro, uma relação de A em B, nesta ordem aqui, ou seja, A é o conjunto de partida, B é o conjunto de chegada, beleza pessoal? Então nesta ordem aqui, tendo essa relação R, então chamamos de domínio de R, a gente escreve assim, D de R, né? Domínio da relação R, formado por todos os elementos X dos pares ordenados desta relação. Então vamos ali elencar todos os pares ordenados da relação, de acordo com aquela lei de correspondência que eu falei para vocês já, né? Então, colocando todos os pares ordenados, os valores que são os primeiros dos pares ordenados, onde tem ali o X, né pessoal? Esses valores formam o conjunto que a gente chama de domínio da relação, tá? Então, só lembrando, eu tenho aqui uma relação que vai do conjunto A, eu vou aqui mostrar exemplos para vocês, tá? Fiquem tranquilos, que a gente vai entender bem isso, mas é interessante também a gente entender o conceito, a linguagem desse assunto. Então, tem o conjunto A e o conjunto B. Os elementos que saem daqui e flecham aqui, pessoal, do outro lado, né? Vou chamar aqui de X1, ele vai flechar o Y1. O X2, que é um número, ele vai flechar aqui o Y2. Então, esses elementos aqui, ó, que formam os pares ordenados, X1, Y1, foi isso que a gente viu? X2, Y2, todos os elementos que fazem, que são aqui, ó, esses primeiros aqui dos pares ordenados, formam o domínio da relação. É isso que essa definição que está falando, ó. Então, se X pertence ao domínio da relação, né? X pertence ao domínio da relação, se e somente se, esse símbolo significa isso, existe um Y que pertence a B, ó, se X pertence ao domínio, então, pessoal, é o melhor, isso é possível se e somente se existe um Y em B, onde o par ordenado pertence à relação, tá bom? Então, é essa a definição que eu fiz questão de trazer da sua linguagem mais formal, porque a matemática, ela tem a sua linguagem, né? Para a gente entender bem o significado. E a imagem, então, seria o quê? A imagem de R, a gente escreve assim, ó, IM, tá? De R. Então, a imagem da relação R é formada por todos os elementos Y dos pares ordenados. Então, agora, ó, as imagens, eu vou até fazer com a cor diferente, seria, pessoal, o segundo valor dos pares ordenados que formam a relação, tá? Então, ó, todos os valores Y pertencem à imagem se e somente se existe um X em A. Então, se esse carinha aqui tem um correspondente lá em A, então, ele pode ser considerado a imagem. Se o carinha que está aqui não tem um correspondente em A, então, ele não é, ele não faz parte da imagem da relação. Tranquilo até aqui, pessoal? Eu acho que ficou claro, tá? E agora eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Fiquem aí. E qual é o exemplo que eu tenho aqui para vocês, pessoal? Olha só. Ó, dados dos conjuntos A e B, tá? A e B, e aqui estariam os elementos de A e B, determine o domínio e a imagem da relação R. Então, ó, toda relação, ela precisa de uma lei de correspondência, certo? A partir de agora, a gente vai trabalhar com essa ideia. Então, ó, a relação aqui que ele está dizendo para vocês, ele está dando alguns dados. são pares ordenados, X e Y, tá? Que pertencem, pessoal, ao produto cartesiano entre A e B, ou seja, A cartesiano B. Lembrando aqui, é interessante a gente lembrar disso, né? O que é A cartesiano B? São todos os pares ordenados, ou seja, 0 com 0, 0 com 2, 0 com 3, 0 com 5, 0 com 6. Então, a gente vai formar ali todos os pares ordenados. Não foi isso que a gente viu na aula passada? Beleza, depois que eu tenho aí todos esses pares ordenados, alguns serão selecionados, alguns farão parte dessa minha relação, tá? E quem são esses pares? Bom, aí vai depender da lei de correspondência. Quem é que eu quero aqui que forme a minha relação? Então, ó, vamos lá. Eu quero que os pares ordenados sejam quem? O valor de Y, ou seja, o segundo valor do meu par ordenado, ele tem que ser uma unidade maior que o valor do meu, do valor que está aqui no par ordenado, tá? O primeiro valor que está no par ordenado. Então, a regra é essa, tá? Os pontos que eu quero são esses. Então, vamos lá, ó. 0, se eu for pegar o 0 em X, o Y vai ter que ser 1, não é isso? 0. Tem 1 do outro lado? Não, tá? Então, eu não vou conseguir formar um par ordenado com essa característica aqui nesses conjuntos. Lembrando que é sempre de A para B. Então, eu vou pegar primeiro o elemento de A, depois o elemento de B. 1, pessoal, vai ter algum correspondente de B que tenha 1 unidade acima? 1, ele terá o correspondente que é a unidade acima, que seria o 2. Então, 1 e 2 faz parte da minha relação. Tranquilo? Então, é isso que a gente vai fazer. O 2, tem algum correspondente com unidade maior? Tem o 3 ali, ó. Então, 2 e 3, tá? O 2 e o 3. O 4, 4 e 5 também, ó. 4 e 5. Então, acabou, pessoal, porque eu não preciso, eu não tenho mais elementos em A e é sempre de A para B. O primeiro elemento tem que ser de A, tá? Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Eu peguei todos os pares ordenados, rapidamente, tá? Selecionei só aqueles que o valor da ordenada é uma unidade maior que o valor da abcissa. É isso que eu fiz, tá? Então, se a gente for fazer uma relação aqui de conjuntos, é interessante a gente enxergar isso. É muito, mas muito interessante a gente enxergar isso, tá? O que foi que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei, ó, o 0. Eu peguei aqui o 1, tá? O 2, ó. Todos esses elementos aqui são os elementos que fazem parte do conjunto A. O conjunto B, quem são os elementos? O 0, o 2, o 3, o 5 e o 6, ó. Então, esses elementos fazem parte dos elementos do conjunto B, tá? Então, a relação que eu estou criando é essa aqui, ó. 1 com 2. 1 com alguém que é uma unidade maior. O 2 com alguém que é uma unidade maior. E o 4 com alguém que é uma unidade maior, tá? Então, a minha relação, a minha relação, ela tem como elementos de partida esses aqui, pessoal. Então, esses elementos aqui fazem parte do domínio da relação. Por quê? Porque eles possuem, lembra da definição? Eles possuem um correspondente lá em B. Eles têm um correspondente lá em B. Então, eles formam o domínio, vou colocar aqui, ó, melhorar isso aqui. Eles formam o domínio de R, tá? E esses elementos aqui que foram flechados, tá? É o que a gente chama aqui, ó, de imagem, ó. Imagem de R. É isso aqui que eu estou escrevendo. Então, eu vou colocar aqui, ó, de uma forma mais clara. O domínio de R é formado pelos elementos 1, 2 e 4. É um conjunto, tá? É um conjunto. Então, e a imagem, vou colocar aqui também, ó. A imagem de R é igual a quem, pessoal? É igual a... Nossa, esse aqui está meio estranho, né? Então, ó, agora sim. Então, eu tenho aqui 2, 3 e 5, tá bom? Então, se eu quisesse formar, por exemplo, com essa lei aqui, uma função de A em B, observe que sobrou elementos aqui. Eu não vou conseguir formar com todo o conjunto A. Para eu formar uma função, que a gente vai ver mais para frente, a definição de função, na verdade, eu já até... Eu vou sempre trazendo tópicos meio espaçados dos assuntos, e depois eu entro no assunto especificamente falando da sua forma mais... É sendo mais o formal possível, que é interessante, que é assim que você vai ser cobrado, dependendo da prova que você vai fazer, tá? Então, ó, observe que eu vou conseguir formar uma função com o domínio aqui, ó. Pegando esse domínio e relacionando com os elementos que estão lá no conjunto de chegada, tá? Então, eu vou conseguir formar uma função, que não pode sobrar elementos no conjunto de partida, se eu pegar esse domínio aqui, caso eu pegue essa lei de associação. Tranquilo, pessoal. Eu vou passar aqui o último exemplo e vocês vão ver. Ele tem um detalhezinho a mais para a gente parar e pensar e ter cuidado, tá? Fica aí. Essa aqui é uma questãozinha clássica que você vai ver muito nas funções, tá? E é por isso que eu trouxe essa relação aqui, para a gente já ir trabalhando isso. Você vê que não é difícil, não tem nada difícil. Pessoal, o problema está perguntando aqui, ó. Encontre o domínio da relação. E essa relação são pares ordenados que pertencem ao R cartesiano R. Olha só, pessoal. Eu quero, primeiro, o que ele está dizendo aqui? De todos os pontos possíveis, todos os pontos possíveis dos reais com os reais. Então, pegue todos os números reais no conjunto de partida e relacione com todos os elementos do conjunto de chegada, que são números reais também. Então, eu vou ter aí infinitos pontos. Concorda comigo? Eu vou ter infinitos pontos. E disso, ele quer formar uma relação. De todos esses pontos possíveis, eu só quero aqueles que o valor de y é igual a 1 dividido pelo valor de x. Então, pessoal, o que a gente está querendo fazer é o seguinte, ó. Eu tenho aqui todos os reais. E eu tenho aqui, desse lado aqui também, ó. Todos os reais no conjunto de chegada. Todos os reais. Imaginem todos os números reais aqui. Então, eu estou pegando um elemento desse conjunto de partida e juntando com esse elemento do conjunto de chegada. Quem flecha quem? Vai depender dessa lei. O carinha que está aqui vai flechar um carinha aqui que é 1 sobre x. O valor que está em y, o y é o valor que está aqui. x é o valor que está aqui. Esse carinha que está aqui vai flechar um cara que está do outro lado que é 1 sobre ele. É isso que está dizendo. A lei de associação me diz isso. Que o valor de y que está aqui é igual a 1 sobre o valor de x. Tá, pessoal? Então, nossa, minha letra hoje está horrível. Na verdade, ela sempre foi horrível, né? Mas não podemos melhorar. Então, 1 sobre x é a lei de associação. Ela me diz que quem flecha quem. Tá bom? Então, de todos os pontos possíveis que eu posso formar aqui, eu posso formar todos os pontos possíveis. Pontos que você imaginar, já que eu estou trabalhando com real aqui e real aqui. Eu quero formar um cartesiano entre R e R. É isso que eu estou formando. Mas, de todos esses pontos possíveis, todos esses pares ordenados possíveis que você está imaginando aí. Então, eu quero apenas aqueles que o valor de y é igual a 1 sobre x. Pensando nisso, pessoal, a gente precisa agora cuidar. Porque é isso, na verdade, você vai ser cobrado muito sobre isso. Não só sobre essa expressão aqui. Existem outras também que eu vou trazer para vocês em momento oportuno. Fiquem tranquilos. Essa aula aqui é muito completa, tá? Esse nosso curso aqui. Tanto o curso de introdução quanto as funções específicas. Então, olha só. Cada elemento aqui. Tem um carinho aqui, melhor dizendo. Estou tentando pensar aqui de uma forma mais didática para você. Tem um carinho aqui. E vai me dar problema. Se a gente for ver essa situação aqui. Não sei se vocês já estão imaginando quem é esse cara. Tem um cara aqui chamado zero. Não é para essa situação aqui. Porque, ó. Quem é o y que vai ser igual a 1 dividido por zero? Ou seja, no lugar do x eu estou colocando zero. Esse zero vai flechar quem desse lado aqui, pessoal? Né? O que é que vai acontecer aqui? O zero, tá? 1 dividido por zero. Se eu for pegar o 1 e dividir por zero. Qual é o número que multiplicado por zero vai dar 1? Não tem, né, pessoal? Isso aqui não existe. Tá? Não tem. Só que, claro, tá? O que pode acontecer se fosse o contrário. Zero dividido por 1. Aí sim é zero. Porque zero vezes 1 é zero. Acabou a minha divisão. Tá? Isso aqui existe. Agora, isso aqui não. Então, não existe esse número, tá? O zero, ele não vai flechar ninguém aqui do outro lado. Não tem esse carinha aqui. Tá? Então, ó. Todos os números reais são possíveis aqui. Todos eles são possíveis para ter um par ordenado do outro lado. Menos o zero. Tá? Então, meu domínio está comprometido. Vai ser todo mundo. Todo mundo que está aqui dentro. Imagina aí. Todo mundo. Todo mundo. Menos o zero. Tá? Menos o zero. Todo mundo vai entrar. Menos ele. Ele está excluído. Coitado, né? Foi excluído, mas por causa dessa divisão que é impossível. Então, ele não vai ter nenhum correspondente lá fora. Então, o que é que está acontecendo? O domínio da minha relação. A gente pode escrever assim, ó. Seriam todos os números reais. É mais fácil escrever assim, ó. Todos os reais. Menos... Ou eu coloco um asterisco aqui. Lemão disso? Posso colocar um asterisco aqui, ó. Ah, esse asterisco ele exclui o zero, né? Ou eu faço assim, ó. Todo mundo. Menos o zero. É uma forma fácil de escrever. Eu estou colocando dessa forma porque se fosse outro número, poderia ser o 1, poderia ser o 2. Por exemplo, se fosse y igual a 1 sobre x menos 1. Então, o 1 não poderia ser porque quando eu for dividir aqui, vai ficar 1 dividido por zero. Aí, seria menos o 1. Então, pode ser todos os reais. Menos o 1 porque eu teria uma divisão por zero. Não tem como isso, tá? Então, o 1 aqui estaria excluso. Ah, pessoal, excluído, né? Se fosse x menos 2, então o 2 não poderia ser porque 2 menos 2 é zero. Então, o 2 estaria excluído aqui. Está dando para entender, pessoal? Está tranquilo? Eu acho que eu tentei explicar da melhor forma possível aqui para a gente entender bem essa ideia porque é essa ideia que vai perseguir você aí durante todos os seus estudos aí em cima das funções. O que é o domínio? O que é a imagem? Então, você vai precisar dessa ideia para expandir o seu conhecimento dentro das funções. Era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Curta o vídeo aí caso tenham gostado. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E, pessoal, assista toda a nossa playlist, beleza? Porque eu estou trazendo muitos detalhes e uma aula está concatenada com outra, tá? Elas possuem relações e eu já vou adiantando uma coisa de uma aula em outra aula. Então, siga a sequência porque vai, com certeza, trazer alguma coisa nova para você. Está trazendo para mim? Eu estou estudando aqui. Toda vez que a gente estuda, a gente sempre vê uma forma diferente de analisar a questão. Então, por isso que eu estou sempre estudando e gravando esses vídeos aqui para vocês, tá bom? Deixo aqui, meu muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri